E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira do canal Ações e Moedas e já estamos aqui colhendo mais informações deste dia sobre a OIBR3 e OIBR4 para que você possa estar observando o mercado neste dia também, as novas informações que já vamos passar para você neste vídeo. E claro, se você gosta também de bom conteúdo voltado a par de ações, criptomoedas, aproveite e já se inscreva junto ao canal Ações e Moedas clicando principalmente no sino para receber rapidamente os novos vídeos. E deixe também já o seu like motivando o canal. E também agradecemos a sua parceria e a parceria da curcumica. Sim, curcuma tem nome, é curcumica que vem em sua formulação com rizomas de cúrcuma longa mais colágeno tipo 2 para auxiliar na função articular. Então experimente já curcumica através do WhatsApp 16997310906. Já pegando aqui para os amigos também parte de cotação deste dia. Onde você vê comigo aqui ó, a nossa OIBR3 vem trabalhando em candle positivo de 5.26%. Você pode ver comigo aqui também no momento desta gravação trabalhando na casa de R$ 2,00. Movimentação já foi conversada com vários amigos nessa parte então de possível resistência e também marcação de um possível fundinho que até o momento era esperado aqui movimentação de muita volatilidade. Informações dessas notícias passadas nos vídeos anteriores, parte do RJ, final da semana, começo do mês também, dia 3 de fevereiro que é observação então da parte dos documentos que já vou falar para vocês desta matéria. Então tivemos aí uma movimentação que deixou esse gapzinho em aberto e agora então a faixa de preço que vem sendo trabalhada está trabalhando neste range de preço. Então é legal que a gente possa estar observando toda essa movimentação também do mercado. Já coloque nos comentários se você está posicionado junto a OIBR3 como nós aqui do canal Ações e Moedas. Estamos tomando um calor já faz um ano e pouquinho mais observando como é que a empresa consegue estar se reestruturando buscando sair do RJ que ela já saiu mas novamente aí está buscando um novo RJ para quitar as suas dívidas então de uma melhor maneira. Então aqui o amigo já vê comigo também esta matéria de informação de apenas 17 minutos desta gravação falando a respeito de americanas, Amer3, Magazine Luiza, Magalu, OIBR3, entre outras movimentações então do dia 27 e hoje que está chamando muita atenção do mercado também observações junto a esse site Space Money. Procuramos várias informações em vários portais e o que nos chamou mais a atenção foi essa informação passada por esse pessoal. Já um resumo bem aprofundado do que estamos esperando para essa semana. Então OIBR3 e OIBR4, os veículos Broadcast o Estado de São Paulo e o Globo informam então que a OIBR3 e OIBR4 iniciou uma fase de separação de documentos para dar entrada a um novo pedido de recuperação judicial nos próximos dias. Então aqui amigos já foi dada a largada o pessoal da OIBR3 já está nessa fase então de separação dos todos os documentos porque o prazo já está se aproximando então é legal que a gente possa estar também vendo todas as matérias que vem já passando essa cronologia como está todo o andamento e de acordo com as reportagens a OI negociava com os credores uma flexibilização nas condições de pagamento de suas dívidas mas as partes ainda não teriam chegado a um acordo então que eu falei para vocês que tinha toda a movimentação já passada agora pelo pessoal de valor de 35 para serem negociados junto a esse RJ e também já teve toda aquela informação do seu RJ anterior junto a 2016 na casa de 65 bilhões em dívidas então amigos um vídeo bem rápido focado junto as últimas informações da OIBR3 e OIBR4 obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos e aí e aí e aí